O ALGARVE Todos, ou quase todos, os locais da Terra são habitados por seres humanos e por outros seres vivos. Mas todos eles já foram diferentes em algum ponto da história do planeta, quer nas paisagens, no clima ou no tipo de seres que os habitaram. O ALGARVE, nesse aspecto, não foi diferente. Tem um passado biológico e geológico com personagens muito diferentes das que aí existem atualmente. Esses seres habitavam locais muito distintos dos atuais, locais que fazem agora as delícias dos turistas, como as praias, o barrocal ou a serra. É desse mundo que vamos falar, Um mundo de há milhões de anos, onde habitavam seres como os dinossauros. Um mundo onde é hoje o ALGARVE. Os dinossauros eram... O grupo dinossauro era constituído por centenas, ou, segundo alguns autores, até milhares de espécies. Os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos, durante o período Triássico, médio a superior, e constituíam uma parte pouco significativa nos ecossistemas. No final do período, os prosaurópodos eram os maiores animais terrestres que existiram até aquele momento. Eles coexistiam com vários grupos de dinossauros, incluindo grupos de pequenos e ágeis dinossauros carnívoros, com ossos leves devido a serem ocos, longas pernas e numerosos dentes afiados. Os grupos de animais que surgiram no Triássico continuaram a sua evolução e diversificaram-se durante o Jurássico. Os dinossauros eram muito abundantes e estavam bem representados por elevado número de formas. No Jurássico, o clima tornou-se mais úmido, embora no início do período ainda subsistissem grandes áreas desérticas. Foram uma fauna muito importante durante mais de 170 milhões de anos, até à sua extinção em massa no final do Cretássico, há 66 milhões de anos. Estes animais variavam enormemente em tamanho, forma e dieta desde os gigantes herbívoros até aos carnívoros, como o Tiranossauros rex. Caracterizavam-se por uma grande diversidade de adaptações, como escamas, penas, armaduras e chifres. Muitos dinossauros exibiam comportamentos sociais complexos, cuidando das suas crias em ninhos e vivendo em grupos. Aqui na Praia Santa, o que nós temos são pegadas de dinossauros ornitópticos. É um grande grupo de dinossauros bípedes, herbívoros, mas que faziam parte de um outro grupo um pouco maior, que seriam os ornitísquia. Os dinossauros são tradicionalmente classificados em dois grandes grupos, saurísquia e ornitísquia. Nos saurísquia, ou dinossauros de anca de lagarto, encontram-se os trópodes, como o tiranossauro, e os saurópodes, como o diplodocus. Nos saurísquia, o osso pubis está orientado para a frente, como nos répteis modernos. Os ornitísquia, ou dinossauros de anca de ave, incluem principalmente herbívoros, como o triceratops ou o iguanodonte. Nestes, o pubis está orientado para trás, paralelo ao hílio, semelhante ao das aves atuais. Esta classificação baseia-se na disposição dos ossos da anca, que inclui o hílio, o pubis e o isquio. Esses, os ornitísquia e os saurísquia, eram os dois grandes grupos de dinossauros. Por exemplo, os dinossauros carnívoros, do qual faz parte o tiranossauro rex, pertencem ao grupo dos terópodes. Este, um dinossauro saurópode, aqueles dinossauros de cauda e pescoço comprido, eram um outro grupo que fazia parte dos saurísquias. Estudos recentes conduziram a uma reavaliação da classificação dos dinossauros de Hericili, de 1888. O grupo ornitocelida, que agrupa os ornitísquios e os trópodes, foi recuperado, contestando a divisão tradicional dos dinossauros nas categorias ornitísquios e saurísquios. Apesar de não ser unanimemente aceite, este modelo oferece uma nova perspectiva sobre a evolução dos dinossauros, demonstrando como a nossa compreensão continua a evoluir com novas descobertas científicas. Os paleontólogos pensam que todas as aves modernas sejam descendentes diretas de um grupo de dinossauros, mantendo algumas das suas características, tais como penas e a estrutura óssea. Nesta viagem pelo tempo, mergulhámos no fascinante mundo dos dinossauros que outrora vaguearam pelo algarve. Mas a história não termina aqui. No próximo vídeo, iremos desvendar o mistério da evolução das aves, descobrindo como estas descendem diretamente dos dinossauros trópodes. As aves que vemos hoje em dia são, na verdade, pequenos dinossauros. Mas há mais. Exploraremos as pegadas de dinossauro preservadas no algarve, verdadeiras relíquias de há milhões de anos. E, como se isso não bastasse, viajaremos no tempo para entender como era o algarve durante os períodos Jurássico e Cretássico. Praias paradisíacas? Nem por isso. Preparem-se para paisagens que desafiam a imaginação. Não percam o próximo episódio desta saga pré-histórica. A evolução está à nossa espera e o algarve tem muito mais segredos para revelar.